Salve, salve! Salve, salve! Olha quem encontrou ele perdido aqui no treco! Vamos juntos! Tá tranquilo! Esse é o trem de samba! Olha a dica, engraçado! Olha aí! Por conta dele! Hoje é só amanhã! Hoje a gente só chega amanhã! É, mas é isso aí! É, bem barreirado ali! As madame torna esse atalho e a gente tá aqui! O vagão do cacique! Tá rolando o samba do governo! Agora vai dar uma seta! Amanhã! Vem comendo, velho! Eu vou! Eu vou! Vem comendo, velho! Pode chorar! Pode chorar! Pode chorar! Chora! Não vou ligar! Chegou a hora! Vem comendo, velho! Pode chorar! Pode chorar! Pode chorar! É! É! O seu castigo! Perço! Por contraição! Para quem sempre me deu a mão! laughter! Voiaiaiaiaia! Hei, hei, hei! Voiaiaiaiaiaiaia!